Tem um vídeo novo, hoje eu tô aqui com o José Comilão Mãe, passa ele pra cá Agora o carro vai voltar pra lá E hoje ele está bem aqui Ele trouxe dinheiro Tá, então vamos começar Vamos começar por uma parte bem simples Partiu A banana e a coca Olá José O que você quer do seu café da manhã? Uma coca cola ou uma banana? Então... Você quer uma banana? Não, 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 não Não? Não? Eu vou cortar a banana Vamos lá Acabou a banana E a coca? Quero, quero Quero mais Que dó de barriga Eu preciso de dente Então vamos fazer os dentes dele Vamos fazer os dentes dele, pessoal? A coca é bebida Então eu mais saquei e comecei em dente Mas agora vamos fazer os dentes dele Então vamos lá Então vamos lá Um dente Começar daqui 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 porque aqui Entrapalha de fechar Ô Bia, vai lá falar pro pessoal A Bia tá contando a história dela? Então E meus dentes Tá pronto? Não, ainda Só foi dois Ô Eu quero comer Ô Que dó de barriga Deu de barriga A gente vai resolver Depois que eu queria os seus dentes, tá? Ai É hora de fechar a boca Não pode ter querido meus dentes Eu sei que vocês estão olhando Pro Bob Esponja Não é, pessoal? Peraí que eu vou mostrar ele Vou mostrar esse Bob Esponja No cenário pra vocês Então vamos lá Então vamos lá Tá fazendo o dente dele Tá fazendo o dente dele Ele gosta de dentes coloridos Mas hoje eu vou fazer dentes brancos Você já viram a parte 1 Do José do Nome? Ele tá brincando com o seu amigo De pelúcia Mas que eles estão indo Olha os dentes dele Não Tô quase terminando os dentes dele E eu vou usar a massinha vermelha Pra fazer a língua Tá pronto os dentes dele Olha Agora eu vou pegar Não, eu acho que vou deixar sem língua É um língua imaginária Então vamos lá Ai, eu tenho dentes Que legal Ah Meus dentes colaram Meu dente colou Tá embaixo de novo Eeeeeee Ai Que dor de barriga Eita Hein José Então vamos lá Eu preciso Escovar seu dente Não é pessoal? Então eu vou colocar Pastade de dente verde Não é Não deixou um filho Eu tenho que ver os dentes dele Não é? Nossa Eu acho que tá cheio de escala Vai Então Deixa eu escovar A Bia vai me ajudar Escova o dente dele Olha Esse aqui caiu Vou colocar aqui Toma Não tá tirado Olha Tirou Tirou mais um Tirou 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 Aquela ali Eu acho que é só triturando Essa aqui também Essa aqui saiu E essa aqui Essa aqui saiu É Aquelas ali São triturando Só usando a maquininha Triturando Só usando a maquininha Espera aí Espera aí Deixa eu tirar Tô tirando aqui Já passou a dor de barriga Já passou a dor de barriga? Não Eita Eu acho que é melhor você ir em banheiro Que sim Sim eu vou Tirou Ah não Tirou Agora eu coloco aqui de novo Então Deixa eu ver Fecha a boca E vamos banheiro Ah Ele vai voltar Então Aqui Eu acho que vocês estavam olhando muito pra ele Ele É um Bob Spongebio que eu tenho bem antes do Spurt e dos Amongst Bem antes do cachorrinho Tá Desde 2018 Sei lá Ele falava Mas agora não fala mais Então vamos ver Vou abrir aqui pra ela E essa banana aqui é nova Olha É a mais nova Tá bom Vamos fazer a brincadeira com bolinha Enquanto a gente espera Ele chegar Pega a bolinha Pega a bolinha Pegou Pegou a bolinha Outra patinha Outra patinha Outra Isso Vocês estão olhando pra aquela ali Que é a Skye Pera aí que eu vou pegar ela Vem cá Vem cá Derrubou tudo Oi Eu sou a Skye Patrulha Canina Mostra Meio estranho na câmera Eu sei dançar Oi Oi Eu sou Flamingo Ei 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 Oi Oi Tudo bem Eu sou o Flamingo Eu sou o Flamingo Meio estranho Que bom Gabi Pim 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 Tô voltando pra dar uma cena Dá um espacinho Dá um espacinho Então eu tô aqui Dente 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 Eu adorei meus dentes Então Oi pessoal Vem cá Vamos festejar Sim Eu sou o resto Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar É uma bagunça Vou sentar aqui em cima dele Oh oh Então vamos lá Eu acho que o vídeo Tá chegando ao fim Então vamos chegar ao fim Pra finalizar com chave de ouro A gente tem que usar todas as ferramentas Então eu tenho que usar isso aqui Separar os dentes Se não é fácil na hora de tirar pra guardar Olha que lindo Você está vendo Aqui Eu acho que eu estou pronto Carro Ai 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 Então eu acho que este é o fim do vídeo Pessoal Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal E deixem seu like Para mais vídeos novos Assistam a partida do José Comilão também O José Comilão de papel Tchau 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 Obrigado.